Sim, vamos lá. É um jogo sobre palavras de outras línguas, que não seja em inglês, porque o jogo é em inglês, que são palavras que não têm tradução. Então, a gente pegou algumas coisas aqui, uma brasileira que a gente pegou em português, é cafuné. Cafuné estava aqui no meio. Que não tem a tradução, pelo menos, para inglês, ok? Esse é o rolê, que não tem a tradução para inglês. Mas, normalmente, temos palavras de coisas muito específicas. E faz sentido, uma coisa muito específica em algum país, que seja, sei lá, que seja comum nesse país, que é muito específico, ter uma palavra só para aquela coisa. A gente, todos esses coloridos, a gente já jogou antes. Esses cinzas, a gente não jogou. E esse aqui liberou agora. Tingamabob. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Tingamabob. Tingamabob. É... Quando você... Tá, eu vi aqui o que quer dizer. Tingamabob é uma palavra usada, normalmente, em inglês, quando você nomeia um objeto que você esqueceu o nome. É só você, tipo, um coiso. Falar coiso. Aquela... Aquele coiso, coisa, trem, sei lá, sabe? Treco. Treco. Treco é bom também. Treco é interessante. Coiso, negócio, um troço, um treco. Trem. Bagulho. É, é, coisa que você não sabe, você não lembra o nome. Aí você troca por, em inglês, tingamabob. Não sei, nunca tinha visto isso antes. Vamos ver, então, que palavras que tem aqui dentro. É uma categoria e vai ter várias palavras em outras línguas para tingamabob, talvez? Não sei. Vamos ver o que é isso. E aí é um joguinho onde você tem que formar as palavras. É bem interessante o jeito que funciona. Tá, provavelmente isso aqui é aqui. Boa. Eixi. Calma lá. É... N? Não? Não? Pode estar de ponta cabeça também. Aí. Aí, ó. Olha só. Aí, ó. Tingamabob, ok. Alguma coisa que você esqueceu o nome. A gente acabou de ver. Então, tingamabob mesmo. Vamos ver. Tchic, 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 tchic. Ahn... Ih, caraii. O que é isso? É... Aí vem a menor senhora. Tá, tá. É... O que que... Meu Deus do céu. Será que é assim? Não? Não? Ih, meu Deus. É traço que junta outro traço e faz aquilo. Não tem traço. Não tem. Não entra de lado assim, não, não faz sentido, não entra nenhuma letra aqui. Mano, nossa velho, o que que é isso? Não é x, x aqui? Seria n? Algum deles? Não. 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 Juntou. Juntou. Tá bom. É... Eu não sei. Antes. Mano. Ok, eu aceito isso. É... É... O que que pode entrar nisso aqui? Nossa senhora do céu. Eu vou trazer assim então. Aí. Zin, zin, zin. Zin, zin é em francês. Nossa senhora. Zin, zin. É a mesma coisa. De coiso. Zin, zin é pra francês. Alguma coisa, você esqueceu o nome. Nossa senhora, mano. Esse doeu muito. Zin, zin. Então você fala... Ah, pega o zinzinho ali pra mim. É isso. Pega o coiso. Pega o treco. Meu Deus do céu. Calma. Isso. Vai fazer aqui também. Coiso. Coiso. Italiano. É quase o nosso. É o coiso. É quase coiso. Coiso. É quase, é quase coiso. É quase coiso. Coiso. Ai, quase, mano. Coiso. É. Puta que pariu. Eles chamam de um negócio... Olha o tamanho da palavra, velho. Dessa senhora. É assim? Creio que seja isso, hein? O que é isso aqui? Não? Sim. É, mas... Encaixa aqui, hein? Não aquele. Ih, caralho. Ah, porque deve ser... Ah, ó. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Porque eu não tô. Me ajuda. Me ajuda. Aqui, ó. Ué, mas eu tô... Aí. Zamazingo. É em turco. Zamazingo. Zamaz... Não? Pega o Zamazingo ali pra mim. Zamazingo. Tudo junto. É isso. Anota, anota. Importante. Anota, anota. O negócio é esquecer o nome. Zamazingo. Uhum. A Jubeta dançou ali, mano. Clop. Zamazingo. Piu, puu, piu, pu... Pé... Pupi, pu... Piupi, piu, pu... Pu... Piu, pu... Pé... P-P... Péu... P-P... Péu... P-U-P-P-Ru, p beeping. Rupel, rup. Rupel de pup! Holandês, né? Ruppeldepup 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 Holandês voador Ruppeldepup É o nome daquilo lá que você esqueceu? Puta, mas é o maior grande, né mano? Coisa tão fácil Pega o Ruppeldepup ali pra mim Porra, é o maior gigante Que isso? Ih, cacete Ih, cacete Aqui, ó Não Tô aqui, ó Não Então não tem Isso Não 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 Aqui, ó Tá aqui, ó Isso, ó Bu-bi-bu-di-di-di-bi-si Aqui, ó Dingsbuns 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 Alemão Dingsbuns Dingsbuns Ai Ai, tá ficando difícil, dói Pera Não, não, não Aqui É, aqui Junto aqui o U Aham, aham É um L Lui 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 Ana Lui. Ana Lui. Tá, a gente terminou esse daí. Esse aí foi meio chatinho, na real. Vamos pegar o... Eu tava curioso pra opostos. Vamos ver opostos. Que eu acho que é uma palavra que parece uma coisa, mas é outra. Não sei se é isso mesmo. Vamos ver. Nossa! Que legal! Ele mexendo em papelada. Estão conversando. Nossa! Legal esse aí. Olha! Tá mexendo. Derrubou tudo. Não! Ai, agora deve ser... Ah, celular. Nossa! Aham! Que legal! Vamos lá. Opostos. Opostos. Hã... O... 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 Cos... O... O... Cosba! O Cosba! Hã? O Cosba, ok. Em húngaro, é fazer alguma coisa... Mais barata, mas de um jeito que é ilegal. Espera Tipo pirataria Tipo pirataria Tipo crimes Fazer alguma coisa que fique mais barato Você fazer desse jeito, mas seja de uma forma ilegal Talvez Qualquer coisa que seja assim Pirataria é uma das coisas Sei lá, crimes baratos Fazer gato na luz, arrumar o carro E fica tudo fora da lei Porque tem que ficar tudo dentro da lei Fazer gato Eu acho que é um negócio assim É uma mistura de pirataria e gambiarra Eu diria que é uma mistura De pirataria com gambiarra Então é o COSBA É isso, o COSBA é o nome Pra tudo isso aí Pra esse aglomerado de pirataria e gambiarra O combo é o COSBA Vamos lá Seta Uhum, uhum Uhum Bilita Impax É no sul da África O oposto De um pesadelo Então isso que é muito louco, né Porque a gente tem Não é sonhar Porque sonhar Inclui pesadelo Porque você não pesadela Não tem esse verbo Pesadelo Sonho É o geral Sonho é tudo É sempre você sonha Mas o sonho pode ser um pesadelo Então é o O oposto de pesadelo É sonhar Essa palavra Então tem Tem uma palavra Bilita Impax No sul da África Em Bantu Que é É isso Quando você sonha em um negócio muito foda É Bilita Impax É um belo Delo Eu nunca tinha percebido isso Eu já percebi É muito maluco isso Que realmente Você Sonho é o geral Aí dentro do sonho Tem pesadelo Que é um sonho ruim Agora a gente não tem Uma palavra pra sonho bom A gente não tem Leve delo É o leve delo O bonsadelo Então a gente não tem A gente não tem Então legal Legal que tem uma palavra Bilita Impax Suave delo De boa delo Mó bom delo Que eu tive hoje Mano Um bom delo Eu já tive um Bilita Impax Sim Sim Bilita Impax Porque também Eu creio que não seja Só Se você sonha algo Que não seja um pesadelo Não significa que é um Bilita Impax Tem que ser muito bom Do mesmo jeito Pesadelo normalmente É bem ruim Sabe Tem um meio termo ali Que ainda é sonho Normal É um normal delo Tive um Bilita Impax Com você Não Sonho às vezes é neutro Exatamente É só um sonho É só um delo É só um delo Um médio delo Legal Isso aí foi interessante Isso aí foi legal Boa Boa Nossa senhora Calma que tá tudo Nossa senhora Soltou tudo Soltou a palavra toda Soltou a palavra toda mano Não Soltou tudo Ah velho Não velho Puta quebrou a palavra toda O que eu faço T B Ó Nossa senhora Tá tudo quebrado Mano E agora Tenta juntar um ar aqui Ah não Nossa senhora Ai caralho Vá Será que esse aqui Não faz sentido Porque o cá tá ali Vá Há Hum Pé Ma Ma Ah Ma 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 Cai Ma Cai Ma Aí ó Ma Cai Ma Kati Ma Kati Zá Mat Mat Kav Kapi Hebreu É o Estado Estado de colher Essa é a tradução literal Mas o que quer dizer É um humor muito histérico Quando tudo fica muito engraçado Você tá num humor tão Histérico Que qualquer coisa que você vê Você vai rir pra caralho Que é a sua É só Tipo a tradução literal É estado de colher Mas isso quer dizer Um humor Muito histérico Muito absurdo Macio É a crise de risos Tudo você acha engraçado Acontece Depois você fica Sei lá 16 horas acordado em live Começa a bater Isso aí Entendeu Você fica com riso solto Exato Tudo fica engraçado Risonho A Narcisa Riso frouxo E aí É isso Tudo fica engraçado Então é o Mat 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 Zaf Capive Riso frouxo Riso frouxo Catarina Catarina Vai Conta Conta da catarina Vamos lá É legal Tem uma palavra Pra isso É um G É um G É um G É um G Isso aqui Não Não é um G É um Y Fica um Y É um Y Y Não é um Y Y Fica um A AY É um Y Sia 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 Yack Yack Si AY Assim Assim Ó Ó Aí ó Goya Goya Urdo Paquistão Uma história Tá sendo contada Tão bem Que Fica muito Vívido Na sua mente Vira realidade Na sua cabeça Você acha Aquilo Real É real Olha mano Goya Uma história Uma história Que tá contando Tanto Que fica real Na sua cabeça Imersão Tá muito imerso Mas é A história Chama Goya É isso Não É Tipo uma imersão Mais foda Tipo isso Muito imerso E a história É Goya Não a imersão Em si Entendeu Pelo que eu entendi É isso Uma história Goia Uma história Imersiva Muito imersiva Vira realidade Na sua mente Tá vendo Tudo aquilo Acontecendo Na sua cabeça Foda Foda Vamos ver Vamos ver Ah meu Deus Espera Ah que é E P Sep 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 Ser 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 Nossa Ser Serendipi Ah eu já vi isso aí Eu já vi essa palavra Mas eu não lembro o que ela significa Serendipi Inglês britânico Achar alguma coisa Achar uma coisa Ah achar uma coisa Enquanto você procura por outra Você tá procurando por uma coisa E você acha outra Essa é boa Essa é boa Aí você acha outra Que provavelmente você tava procurando também Que você tinha perdido Serendipi Sempre É mal bom É bom bom É tipo quando você acha 5 reais no bolso E você tava procurando por outra coisa Você coloca a mão no bolso Procurando o celular E você acha 5 conto Caralho 5 conto Mas meu celular custa mais caro Cadê meu celular? Pelo amor de Deus Tipo isso Aí você continua procurando pelo seu celular Seu celular não vale 5 conto Mano Tipo feijão no pote sorvete Eu acho que entra isso né mano Você abre o... Você tava procurando sorvete Você achou feijão É um serendipi Aí mano É tipo isso É tipo isso Provavelmente Provavelmente Significa acaso Não, mas é que é uma situação toda né Não vai ter uma tradução pra uma situação Serendipi ruim Exato Serendipi é achar uma coisa Enquanto procura por outra Não é positivo necessariamente Sim, sim, sim Mas você perdeu o feijão? É verdade Você teria que ter perdido o feijão Você não sabe onde tá o feijão Você tá procurando sorvete Aí seria Mas você perdeu o feijão? Porra Perdeu o feijão? Vamos perder o feijão? É positivo sim? Não Nem sempre Às vezes você perdeu um negócio Que era meio... Ah, mas é que depende né Eu tô falando mais emocionalmente Talvez o negócio Você vai achar aquilo E o seu emocional Fica uma bosta Aí, né Serendipi, cara Isso Serendipi que é foda né Serendipi tia Cara Isso A tradução não tem uma tradução Pra isso, gente É um negócio acontecendo Não tem uma tradução E falaram que tem essa palavra Só que é a portuguesada Então ainda é essa palavra Sabe Plu, plu, plu Ih, olha lá Uh Sit É... Alemão O oposto De estar com sede Então quando você Não tá com sede Você tá bem Não é hidratado Não é hidratado Porque é desidratado Saciado Mas pra sede Porque saciado é pra fome também né Saciado é pra fome Seria pra sede específico Então o oposto De sede Você tá De sede Aguado Você tá aguado Tá safado É tipo satisfeito Pra sede Exatamente É o oposto De estar com sede Da hora Da hora Da hora Gostei Gostei Tá molhado Aí Para Aguado Tá hídrico Hídrico é foda Sem sede É isso Você tá sem sede Mas pelo visto Por ser oposto De sede Seria tipo Você tá realmente Sem sede Nenhuma Nenhuma Você acabou de beber Copo d'água Você tá Da hora Tá ligado Eu tô hídrica Hídrica é bom Eu gostei Nossa Que loucura Isso aqui mano O que tá acontecendo Pluk 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 É U U U U I A U aqui Não Será que é assim Não Não faz É Aqui Não Que U É U Não U A Ei Aí Ó É Ô Shindogo Shindogo É Japonês Para uma invenção Sem uso nenhum Inútil Shindogo Uma invenção inútil Essa é foda mano Gambiarra Não Não é gambiarra É Chin Chin Ok Bugigang É que Geringonça Não tem mano Não tem O cabideiro de cabide Como assim É tipo uns Lifehack inútil Eu acho que Entraria muito Lifehack nisso Aqueles Lifehack Que é tipo Uns absurdos Eu acho que Entraria nisso aqui O Shindogo Os Lifehack Entraria pra caralho Mano Pra caralho Pra caralho Velho Tralha Uma invenção Inútil Mas eu Eu não sei É Eu acho que sim Aquelas coisas que você compra Usa uma vez E não usa mais Talvez seja Inútil Não é porque ele não é bem inútil Mas você não tá usando Então Aquele em específico É inútil Você não tá usando Porra Então É É meio 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 que isso Eu acho Mas já teve uma utilidade Antes Eu acho que Eu não sei né É muito aberto O que que seria Isso aqui Se é um produto Que desde o começo Tem utilidade Aí vai ser muito difícil Porque mesmo os Lifehack É Você consegue usar ele Só é horrível Só dá muito trampo Você fazer E é preferível Você não fazer Mas eu acho que é mais aberto Assim É mais aberto Eu acho que é mais geral Do que por ser Invenção Sim Qualquer coisinha que você compra Tipo Polishop Tá ligado Que você usa uma vez E deixa lá Eu acho que entraria Nisso aí Algo mais que você Não usa mais Sabe Acho que é subjetivo É Então exatamente Eu acho que é mais Por você não usar Inútil Em questão Que você não Tá usando Aquilo Do que algo Em si Entendeu Pelo menos Eu acho que é isso Eu acho que entra Mais nisso Beleza Vamos ver Algum mais lá Algum mais lá Falei 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 Não falei Porra nenhuma Tem um de Japão Vamos ver o Japão Vamos ver Só coisa japonesa Agora Japão Nossa Quer aprender A programar Olha lá Legal Esse aí Nossa É De sonhos Vou aprender Vou aprender É Isso aí Eu vou Não vou não Eu não vou não Eu só falei Pra ficar legal Japão Ai Ploque Esse 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 Echacu Echacu Eu não sei Gente Como É quando você Faz assim Quinze graus Pra frente Eu esqueci É referência Reverência Reverência Referência Cumprimento É referência Referência É uma reverência De quinze Quinze graus É referência Referência É esse aí É tipo isso aí Mas esse aí Tá infinito Esse aí Tá muito infinito Esse aí Então Mas é quinze graus Só um pouquinho Echacu Eu não sei Mano Deixa eu meter Aqui no translate Echacu Echacu Que Que É meio Que Echacu Que Que Não é Que Que Não é Que também Não é Que 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 Vamos Vamos ver O que É mais Takiyomi É ler livros Numa livraria Sem na verdade Comprá-los Olha só Quando você vai na livraria Fica lendo Os livros Que estão lá E você não compra eles Tem um nome pra isso Olha só Takiyomi Takiyomi É assim Livraria Na livraria Bookstore Livraria É Já apontei muita palavra Pra coisa específica Ah O mundo todo A gente tá vendo Nesse jogo Dá pra ver No mundo todo Tem A gente tem a palavra Cafuné É bem específico Não é só lá não Tem umas coisas Muito específicas Que a gente viu aqui Mas é Você lê Então Lê livros Numa livraria Sem na verdade Comprá-los É Takiyomi É o nome É o nome mesmo Muito maluco Pensar nisso Sim A gente tem A gente tem palavras Pra coisas muito específicas E a gente acha tão comum Sabe Mas é Mas acaba sendo Muito específico Mesmo E lembrando que Esse jogo é sobre Não ter tradução Pelo menos pra Inglês Pode ser que tenha tradução Pra português Alguma das palavras Aqui Entendeu Uma palavra específica Pra aquilo Porque você vai ver Umas coisas muito específicas Aí teria que achar Uma palavra que seja Específico igual Sabe Porque isso aqui é pra inglês Que não tem Entendeu Mais pra deixar Claro aqui Aqui Kel Aham Ah ó Esse aqui é um pouco mais Kei rei Kei rei Kei rei É isso aí Esse aí É Reverência É um pouco mais É 30 graus O dobro mano O dobro de reverência O dobro Esse aí já tá Já tá mais Já tá mais Dobra mais Esse aí já é mais Mais respeitoso Tá mais respeitoso Quanto mais você faz Mais respeito é Vamos lá Vamos lá É isso Eu acho que é Né mano Pelo menos Faz sentido pra mim Quanto mais faz Mais é Quanto mais faz Mais é É isso 360 graus Para mano Você tá louco Nossa mano 360 não Aí fodeu Nossa Caralho Vocês estão malucos Ai caralho Invertiu o A aqui Eu acho que é um A né É um A É que é mesmo Aí ó Aí Aí ó Agora foi pro outro Sai Sai queirei Sai queirei Sai queirei É o mais É o mais Respeitoso É de 45 a 70 Nossa É quase Quase É quase 90 graus Mano Você quase faz isso aqui Ó Você faz Puta 70 graus E o pessoal Com a coluna torta Mano Coluna tudo cagada Não faz isso aqui Mano Nossa velho Cacete Mano Ele tá muito Tá Assim ó A coluna foi embora Será que tem mais Ah mano A gente vai chegar No 360 graus A gente vai chegar No 360 graus Aí fudeu Eu tô com medo Eu tô com medo Comorebe Vamos ver depois Como é A luz Do sol É Brilhando Através das folhas Caralho Tem um nome pra isso Quando a luz do sol Fica passando Assim Através das folhas Poético É muito poético Isso aqui mano Se a gente pesquisar Comorebe A gente Ah a gente acha Olha isso Só se colocar essa palavra Você já acha Um monte de foto Com isso Legal Vamos ver como fala Comorebi Comorebi É isso Que legal Que legal Adoro demais Comorebi O feixe de luz É o feixe de luz Através das folhas É isso É bem específico Ai Caramba Caramba Ui Vave 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 Umami 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 É um gosto É um gosto E ai ta escrito Savory Savory Que seria saboroso A tradução Seria saboroso Mas ai eles chamam Chamaram isso Do quinto gosto Básico E é a tradução Mesmo né Aqui usamos Umami Umami É o quinto gosto Básico Do paladar humano Ao lado do doce Salgado Azedo E amargo Então tem Doce salgado Azedo Amargo E umami É tipo um amargo É outro amargo É outro gosto Ai que ta Agora você deve Se estar perguntando Como eu nunca soube Disso antes Acontece que o gosto Umami é um conceito Novo para muitas pessoas Para se ter uma ideia Isso foi reconhecido Cientificamente Nos anos 2000 Mesmo tendo Sido descoberto Bem anteriormente Em 1908 Como é possível Reconhecer o umami O umami é conhecido Nosso paladar Quando comemos alimentos Que possuem Substâncias chamadas Aminoácidos Representando Principalmente Ficou difícil Vamos falar sua língua Ele está naquela Macarronada Com molho de tomate Bem maduro E queijo parmesão ralado Na feijoada Com carne suculenta Que dão um gostinho Todo peculiar A esse prato brasileiro Ou ainda nos cogumelos Utilizados Em diversas receitas especiais Existe uma infinidade De alimentos ricos Em umami Esperando por você Como sentir o umami Se você ficou com água na boca E quer saber como identificar O quinto gosto Convidando você A participar de uma experiência Umami É totalmente virtual Não vou participar De nada não Mas é um gosto Mais específico E a gente sempre sentiu Só que Você não sabe É mais difícil De você saber Qual que é especificamente Sabe Mas é um quinto gosto Mas é um quinto gosto Específico pra porra Assim Vocês querem a experiência Umami Ah não Mas ó Vai precisar de um copo D'água Uma bala doce De qualquer sabor E um pedaço De queijo parmesão É disso que você precisa Eu não tenho Eu não tenho isso Aqui comigo Desculpa Mas eu sabia já Do umami Só que É muito pouco falado Sobre esse gosto Esse quinto gosto Porque ele não é Tipo Tão Forte Vamos dizer assim Tipo Que define Muito Os outros Quatro Que são pilares Muito mais fortes Creio eu Ah Eu só tenho água Então Vamos lá Vamos pro próximo S S S S Boa 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 Ih Olha lá Yokomashi Comer de lado E comendo de lado Essa é a tradução literal Mas o que significa É o estresse De falar outra língua Ah Olha só Você fica tudo travado E fica Ai Difícil Tá ruim De falar outra língua E aí É Yokomashi Eu acho que Tem espaço Yokomashi Yokomashi É isso É tudo torto O estresse De você falar outra língua Yokomashi É Normal É o comum Bem específico E da hora Tem uma palavra Na verdade são duas Pelo visto Pra isso Isso é bem legal Belezura Belezura Ai Vamos mais um Vamos mais um Imaginação Corpo Sentido Social Pessoas Tempo livre Yummy Yummy deve ser comida Não sei mano Porque já teve comida Yummy Será que é o som Que as pessoas fazem Quando comem Acho alguma coisa gostosa Que a gente fala Nham nham Será Pode ser Seins Vamos ver se seins Ditados Eu acho que é ditados Não sei Eita Nossa Eu quero muito programar agora Nossa Eu vou programar muito agora Eu vou programar Eu aprendo a programar em apenas 5 minutos por dia Só 5 minutos por dia Em quanto tempo Eu vou aprender a programar Se fosse só 5 minutos por dia Caralho Daqui 32 anos Você aprende mano Daqui 10 anos Você começa a programar mano Nossa Vamos lá Seins Eu acho que é ditado Não sei Yala É Eu acho que é tipo Não é bem ditado Mas é Yala É Árabe 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 pra Let's go Vamos lá Vai Bora Let's go Let's go Qual seria a tradução Expressão É a expressão Não é verdade Yala Porque a gente A gente não tem um tipo Vamos lá Vamos lá Eu acho que é muito ruim Eu acho que bora Vambora Bora Esses dois são muito mais próximos de let's go Do que vamos lá Sabe Vambora 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 e bora Vamos nessa Ah vamos nessa Vamos nessa parece muito Porque parece meio velho Sabe Vamos lá Parece negócio de filme Sabe Vamos lá Simbora É simbora Simbora também até mano Sabe Simbora Eu acho que bora Eu acho que tipo bora Ou vambora Entra mais Assim Coisa de velho Vamos lá Parece que tá dublado Vamos ver Acha Ah e vocês Achate Alga Não Aloha 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 Havaí Havaiano Significa A presença De Respiração É isso A presença de É Acho que é né Mas é um cumprimento Que também Pode significar Amor Ou afeto Aloha Arrola Arrola É isso Legal Bonitinho É fofo Arrola é fofo Arrola Nossa senhora Mano Que que é isso Caralho Gesunheit Gesunheit Significa Vida Ou Saúde Né No caso Vamos ver como fala Isso aí E tá com Um ponto de exclamação No final ainda Mano Gesundheit Gesunheit É feito Isso vai Ah é saúde É saúde Na verdade Saúde Alguém Espirra Você fala isso aí Gesunheit É É feito A partir de uma Crença antiga Que a Praga Começou Com Com Espirro A Praga Caralho Mano Gesunheit Tá bom Mano Alguém na Alemanha Alguém espirra Você xinga Ela É isso Mano Você espirra E aí Gesunheit Você fala Pra pessoa Tipo Você xinga Ela Falando Para Vai praga De novo Não Pesado Não é Mano Não precisa De tudo Não Caralho Que que é Isso Mano Essas palavras Que que é Isso Rolopes Kuntum Bares São três Palavras Uma frase Pra Invocar Força Antes de Carregar Objetos Pesados Na Indonésia Eles falam Isso Antes de Você carregar Objeto Pesado Alguma coisa Pesada Você fala Isso Pra invocar Forças É isso Que maluco Mano É um Feitiço Você manda Um feitiço Rolopes Kuntum Bares Rolopes Kuntum Bares É isso É isso Aqui a gente Faz Aqui é só Isso É só isso Tá caindo Tá caindo Tá caindo Vai Vai Tá tem um pontinho Tá isso Tá isso aqui Boa Ah é um ponto de exclamação Dá Uffda Uffda Da Noruega Deixa eu ver Norueguês Uffda Da É a expressão de simpatia Quando alguma Alguém está em Com dor Olha só Quando alguém está com dor Você fala isso Pra Pra alguém que está com dor Então Tipo vai melhorar Ficar bem Não é empatia Simpatia É simpatia Tipo Você fala isso pra melhorar Quando alguém está com dor Provavelmente pra melhorar E a pessoa para de sentir dor Exatamente Exatamente Putz Não é dor Eu acho que é dor física mesmo Sabe Forças Aqui tipo Ai Nossa Ele está doendo Eu não sei Aqui é tipo Melhoras Eu não sei Alguém está sentindo dor Alguém Estendeu o músculo E está com dor do seu lado Você fica Aí você pode agora Agora Entendeu A gente tem Tem o que A gente pode falar Uffda Entendeu Você pode falar Uffda Aí você Você já Beleza Falei Falei Vai Vai melhorar agora Aí melhora Instantaneamente Exatamente Vocês pegaram o jeito Ah Mas é dificílimo Aí agora como é Ih Aí complicou Como é Aí foi muito difícil Agora Porque Islandês É uma palavra Universal Que pode significar Qualquer coisa Dependendo da situação E do tom falado Porra Porra Mas aí Tipo É um Coringa É um Coringa Iaia 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 Eu tô procurando Aqui É uma palavra Quântica Mano Normalmente Iaiaia Iaia Iaia É muito específico Velho É muito específico Não é Tipo Não é Não é Não é Pode ser um Eita Talvez um Eita Eita pode ser Perto disso Não sei Trem Trem Não Trem Não 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 Porque não é Pode significar Qualquer coisa Mas na verdade É pra dar É pra Como reação Ou comando Ou resposta É muito Especi... É muito diferente Do que a gente tem aqui O que que... Eu tô procurando Tipo Tá falando aqui Iaia Talvez seja a palavra Mais versátil Do mundo Então tipo É... Então é mais É mais do que isso Ó Tem umas palavras aqui Tipo Tem Uma palavra Aqui Ó 15 jeitos De você usar A palavra Iaia Iaia pode significar Você tá vindo? Iaia pode significar Vamos lá Iaia pode significar Já chega agora Iaia pode significar E aí, tudo bem? Iaia pode significar Mas e o tempo Iaia pode significar Ah, eu tô... Eu tô... Tá entediado Iaia pode significar A gente devia começar agora Iaia pode significar Ah, isso faz sentido Iaia pode significar Ah, eu tô... Ai, tão bom que tá... Que acabou já Iaia pode significar Nossa, estranho Iaia pode significar Qual o problema? Iaia pode significar Ai, tá na hora de ir embora, né? Iaia pode significar Nossa, foi tão... Tô desapontado Iaia pode significar Ah, ok Perdemos Iaia pode significar A gente... A gente vai descobrir O que fazer agora Então, tipo Provavelmente você só fala isso Sabe? Pra pessoa Mas a pessoa já espera o contexto Dentro do contexto Faz sentido, entendeu? Se eu já tô esperando a pessoa vir E eu mando um Iaia, por exemplo Seria isso aqui Ah, você já tá vindo? Você vai vir? É... Entendeu? Eu acho que é tudo dentro do contexto E é o que falou Normalmente é um comando É só ele É só essa palavra Dentro do contexto Que tá acontecendo entre você E a pessoa que você tá falando Ah... De você falar só essa palavra Ah... Então, tipo Ah... É... É muito maluco, velho É muito maluco Ah... Tipo, mano Ou... Hum... Não É uma palavra Coringa Mesmo É uma palavra Coringa Pra caralho É uma Ultra palavra Coringa É... É... Significa frases Inteiras Não é uma palavra só Isso que é muito maluco Isso que eu acho muito maluco Porque a gente tem, tipo Trem Coisa Negócio Que a gente falou até A gente viu Que outras línguas também Tem isso Ah... Mas não Isso aqui é tipo Muita coisa É tipo Muita coisa E você pode falar E significa uma frase inteira E a pessoa Responde É... É... Frases estão Completamente diferentes Uma das outras A gente não tem Um... A gente não tem, gente A gente não tem A gente não tem É a palavra Coringa Vamos criar Nossa Essa é a pior coisa Do mundo Mano Não vai dar não Velho Dependendo do tom Muda tudo E dependendo com quem Você tá falando E o que foi falado antes E a mesma palavra Muito louco Velho Vamos... Nossa Isso aí foi legal Isso aí foi legal De saber que existe Velho Muito louco Muito louco Muito louco Acabou Acabou Na Eman É árabe Ah... Greeting Greeting é um... É um cumprimento? É isso? Eu esqueci Cumprimento logo depois Do... De você tomar banho É? Logo depois do banho Uma saudação Você cumprimentar alguém Logo depois do... Do banho É... É na... Eman Mano, o que é isso? Deixa eu ver Na... Eman É esse aqui? Na... Eman Eman Você cumprimentar alguém Logo depois do... Do... Será que você fala isso? Ou isso é um na... Eman Eu não sei Aí que tá Eu não sei se você fala isso Ou um cumprimento qualquer Depois do banho É um na... Eman Mas eu acho que é Você fala isso Porque a gente tá em ditados, né? Em expressões Então é Isso aqui você fala Você fala Você fala É um hábito É um hábito Você fala isso Na... Eman Então logo depois do banho Quando você sai do banho Você quer falar oi pra alguém Você fala um naíman É isso Tem uma palavra pra isso Tem uma palavra pra isso, mano Tudo é... E aí já E aí já Eu até esqueci Já como fala Depois de você tomar banho Ou da pessoa tomar banho Eu acho que tanto faz, mano É tipo um E aí? Fala aí E aí, beleza? Pra depois Depois do banho Depois do banho Você fala isso Pra logo depois do banho Você fala exatamente isso É tipo um opa Mais específico Pra depois do banho Vamos pegar aqui um Um outro Vai Saideira 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 Vamos pegar Pessoas Saideira Saideira Pessoas Nossa Bebeu café Bebeu Nossa Cusona, velho Bebeu esse meu café? Fiquei comendo Hoje nada é grátis Na verdade Etouro Apresenta Nossa O celular Bebeste café? Bebeste? Bebeste O teu Que? Etouro Etouro Na verdade Esses comerciais São incríveis, mano Adoro eles Pessoas Vamos ver O que que tem aqui Pessoas Pessoas Layogenique Filipino Layogene Jane É isso, mano Então Tem Tem uma palavra Pra isso, mano Tem uma palavra Muito bom Adorei Adorei Essa palavra Existe Alguém que se é bonito De longe É foda De longe Parece que tá perto Ah tá Que aí é feio De longe Também É isso Ai, velho Bom Gostei Eita, pô Calma Isso Luftmensch Luftmensch Yiddish O que é Yiddish Mesmo? Yiddish É Yiddish Mesmo É uma língua derivada Do alto alemão Historicamente falada Pelos judeus Ashkenaz É isso? É isso Judeu Ok É uma pessoa aérea Essa é a tradução Mas significa o que? Uma pessoa que tá vivendo Nos Nos próprios sonhos In their dreams Living in their dreams Então é tipo A pessoa vive Sonhou com algo E tá vivendo muito bem E tal E Ou não Porque air person Parece que é tipo Uma pessoa que só fica Ah Eu acho que não é isso Então In their dreams Seria tipo Realmente uma pessoa voada É isso Cabeça de vento Pensa muito? Não Não é uma pessoa voada Viajou na maionese É isso Só fica tipo Ah No mundo dos In their dreams No mundo dos sonhos É tipo Fica só Em devaneio É isso Não é viver na mentira É uma pessoa muito Desligada Muita voada Mundo da lua Fica muito Não faz nada Fica de boa Não faz muita coisa Entendeu? Distraída Fica É isso Isso é Isso é Lufthment É uma pessoa que É uma pessoa aérea Acho que já dá pra entender Viajada Tá na Disney Mundo das ideias Ou mundo das ideias Para Nossa caralho Mepereppi É isso Pesamenteiro É em português de Portugal Pesamenteiro Pensamenteiro Pesamenteiro Nem pensa É pesamenteiro Alguém Alguém que só vai em funeral Pela comida What the fuck Mano Eu nunca ouvi essa palavra Pelo menos aqui não É em português de Portugal mesmo É eles que usam isso aí Mano Uma pessoa que vai no funeral Só pela comida Funeral tem comida? Aqui não Depende Depende muito Eu sei que funeral muda muito Velório No caso Muda muito No próprio Brasil De estado para estado Que eu vi No achismos lá Do Maurício Mairelles Ele conversou com uma pessoa Que Se não me engano Maquia né Cadáver Para fazer velório E muda muito Muda muito De um lugar para o outro Aqui pelo menos Os que eu fui Que eu não sou muito de ir também Porque eu acho muito Sabe Não tinha nada Era só Pessoal lá Caixão Pronto Mas tem Tem lugar que tem Tem comida Tem todo mundo conversa Tem lugares Que faz festa Mesmo Festa Mesmo Festa Em lembrança Da pessoa O que eu acho Muito bacana Eu acho muito louco Eu queria Que eu tivesse Pelo menos A minha família Sei lá Tivesse esse costume Seria muito da hora Sabe Eu acho muito mais da hora Do que Só tristeza absurda Mas 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 ok né Mas aí tem gente Que vai Só pela comida Foda-se Quem morreu Relaxa A gente festeja Quando você morrer Boa Obrigado 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 Meu pai Meu pai queria fazer churrasco Quando minha avó morreu Então Porque sei lá Eu acho muito da hora Sabe Você ficar lembrando O que a pessoa fez Porque normalmente Velório Chora Enterra Nem se fala direito Das coisas E fica muito Muito nada Sabe Então Seria muito da hora Tipo Festejar E lembrar Tudo que a pessoa fez E Sei lá Mesmo que chore Seja triste Sabe Mas pelo menos Lembrar Falar as coisas Mas fica mó climão Sabe Normalmente Pelo menos O que eu fui Que eu falei É muito climão Não conversa muito Sobre as coisas Não fala muito O que aconteceu As coisas antes É Meio tipo Hum Eu acho mais da hora Eu acho mais da hora Para conversar E lembrar Porque Por exemplo Meus avós morreram E eu queria muito saber Como foi Porque Sei lá Antes Sabe Como Fez Era um monte de coisa Enquanto minha mãe Era nova Não sei Mas não sei nada Não sei nada Meus avós Meus avós Não gosto de ir em funeral Ah Eu já fui Fui Falaram pra mim Falei Tá bom Meu avô Mesmo Sempre gostou De ver a família Reunindo Pras festas Aí Depois do enterro dele A gente foi comer pizza Se divertir Ninguém disse abertamente Mas meio que era uma homenagem Pra ela Aí ó Viu Por favor Boa Boa Conversar sobre as memórias Da pessoa É então Isso eu acho muito da hora Eu acho muito da hora Eu fico meio curioso Mas aí eu vou ficar Tipo Todo mundo triste Eu vou ficar Em outra vibe Claro que não É comemorar a morte É comemorar a morte É versejar Que a pessoa existiu É então É que Jogo de palavra Aí também Tanto faz A palavra Eu falo mais que Lembrar que a pessoa fez Vamos lá O que foi da hora Aí você pode até Se inspirar em Algumas coisas Não sei Mas da hora Da hora sim Da hora que eu falei Não que tenha alguém Que vai em funeral Só pela comida Da hora que tenha Um pessoal Que vai em funeral Só pela comida Mano Muito louco Muito louco Aê Uma criança Que pergunta Muita coisa Uma criança Que fica perguntando Coisa o tempo todo É um pochemushka Ou chato Pra caralho Também Vocês que sabem Mano Em português É chato Pra caralho Poxemushka Poxemushka Muliro Mano Mulirinho Mano Puta que pariu Velho Toda criança Não é Pior que não é Velho É É que Você acha Que é toda criança Porque Você vai ter Muitas crianças Não muitas também Algumas que ficam Perguntando muito Você lembra pra caralho Que essa criança É uma criança Que pergunta pra caralho E as outras que não perguntam Fica meio esquecida Aí você acha que toda criança Fica perguntando Mas é porque você lembra Muito dessas crianças Entendeu Mas é Não é toda criança Mano As crianças mais suaves São mais suaves Aí você não lembra muito Você não lembra muito Que elas existiram É viés de confirmação Sim Sim Mas é Poxemushka Tem 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 criança Assim Mas não é toda não Fala pra caralho Velho Puta que pariu Velho Mas é uma fase Que é perguntação Pra todo lado Ah mas aí Tem uma fase Tem umas Que é Parece que não sai Dessa fase Nasceu Nasceu nessa fase Ficou nessa fase Tudo bem perguntar A criança vai passar por isso Mas porra Tem umas que Meu Deus do céu Pra sempre Tá perguntando Até hoje mano As coisas Caralho mano Eu não era Eu não ficava Perguntando muito não Eu era mó Mó quietinho Meus pais falam Bakushan Japonês Alguém que é Mais bonito De costas Do que de frente Eu adorei mano Bakushan Japonês Vamos lá Bakushan Bakushan É uma pessoa Que é mais bonito De costas Do que de frente Mano Muito bom Muito bom Mas que belo cabelo Você tem Bakushan Que belo cabelo Que rabão Caralho mano Calma Calma Falta alguém Que é mais bonito No escuro Vamos ver Se a gente acha Mas que bela Araba Meu amigo Que rabão Hein Porra Vamos ver O que mais Tem aqui É o rabo De dragão Gente É o rabo De dragão Nossa A hora que A hora que a Gabi A hora que a Gabi Mandou essa Eu fiquei Eita Calma lá Que é isso Que é isso O que é isso É um rabão De um dragão Que eu tenho Nas costas Ah Eu só fiz assim Né Tuerto Tuerto É em espanhol Uma pessoa Com um olho Um só olho Não um só olho Acho que é cega De um olho Talvez Caolho É isso Tuerto A gente tem Tipo Caolho Caolho Seria isso Né A gente tem essa palavra Em inglês Que não tem Tuerto 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 É ganhamos 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 Não é cíclope Porque em inglês Tem Eles não tem Caolho Assim Uma pessoa É porque Não é tipo Um olho no meio E tal É uma pessoa Que é cega De um olho No caso Então é caolho A gente tem Essa tradução Ganhamos Ganhamos Epi 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 Beren É Holandês É você É você ficar fingindo Que tá fazendo Alguma coisa importante Olha só Fingir que tá fazendo Alguma coisa importante É mandar o migué Talvez Né mano Mandar o migué Talvez Talvez seja Eu acho que migué Representa muito mais coisa Do que só É Fingir que tá fazendo Alguma coisa importante Migué Significa bem mais coisas Isso aqui É só O fingir Fazer alguma coisa importante Ah Então É só isso É especificamente Pra isso Epi Beren Epi Beren Epi Epi Epre Epre Enrolar Não Aí que tá Enrolar Eu acho que é você não fazer O que você tem que fazer E ficar fazendo outras coisas Agora fingir que tá fazendo alguma coisa importante É você tá num trampo E o seu chefe passa Entendeu E aí é isso Entendeu Aí você tem que fingir Que tá fazendo alguma coisa importante É isso É isso que eu entendi Isso seria Epi Beren Então Você tá lá E você fica Fingindo que você tá fazendo alguma coisa importante Ou você finge alguma coisa importante É pra alguém que tá perto Entendeu Pra pessoa achar que você tá fazendo alguma coisa importante No PC Lendo alguma coisa Escrevendo É você fingir que você tá fazendo aquilo que é muito importante Mas você não tá na verdade Só pra pessoa ver E a hora que ela sair Você volta a fazer o que você tava fazendo Sim mãe Tô estudando É então É tipo isso É tipo isso Então Tem uma palavra pra isso Existe uma palavra pra isso Entendeu Epi Beren Epi Beren É mentir Não, mas então É o que a gente tá falando Que a gente não tem uma palavra pra isso A gente não tem uma palavra pra isso Por isso que esse jogo é sobre Coisas específicas que tem Em alguma outra língua Que não Em inglês Pode ser que tenha em português também Mas Pra uma coisa específica A gente não tem pra isso Exatamente pra isso Entendeu Porque As palavras que a gente tem Servem pra muitas outras coisas Não só pra isso Esse aqui é uma palavra específica Sim mãe Tô estudando Live Twitch live Phelps Para, para Da hora, da hora, da hora Da hora que existe uma palavra Pra isso Uma palavra Existe uma palavra, sabiam? Cá Cá, cá 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 Nesse Aí, ó Ó Ó Olha só Que que é isso Gente Nossa senhora O cara mandou muito bem Cá Cá velho traficante de gato, é Koshatnik Koshatnik pera que eu achei Koshatnik Adriano, escritório e advogado ah não, é Koshnik Koshatnik eu não tô achando nada com Koshatnik assim, talvez tenha que escrever o jeito em alemão alemão em russo falei alemão é, tá tudo em russo mesmo mas você coloca isso aqui, Koshatnik e aparece um monte de gato mesmo um cara que tava com 80 gatos tava roubando caralho, velho vai querer um siamês hoje? mano, que louco que tem uma palavra e tem traficante de gato foi ai mano, por hoje é só falta pouco falta pouco a gente aos pouquinhos vai vendo todas as palavras aqui, mano é muito legal é muito legal isso aqui, velho muito legal não, vocês querem vocês querem mais um? ai mano, vocês querem mais um? sim ai, tá bom tá bom, tá bom tá bom, tá bom vamos lá qual? imaginação corpo sentido social views eu não sei tempo livre yummy detalhes tem details? tem detalhes sentidos parece bom corpo tem bastante gente falando corpo vamos colocar corpo aqui então vai, é o último açaí 47 anos nossa atacadista lá eita 47 anos acreditando juntos que legal nossa 7 milhões em prêmios concorre um milhão livre de impostos caralho dá pra comprar arroz arroz mano foda eu quero eu quero corpo vamos ver corpo vai nossa velho que raiva mano trasmak é sueco tá é quando fica dolorido o seu bumbum o seu popô a sua bunda quando você fica sentado por muito tempo em alguma coisa que que não é confortável então sei lá de ficar sentado num banco da praça por muito tempo sentado no chão fica tudo dolorido sabe e aí cadeira de escola a famosa bunda quadrada exatamente mano bunda quadrada é o famoso velho é o trasmak então mas é o de tá doendo é basicamente né a gente tem uma expressão pra isso ele tem uma palavra trasmak bunda quadrada né trasmak trasmak bunda quadrada é isso eles fizeram de propósito como assim something hard sei lá né mano trasmak aham aham lanaski clan as as clan irlandês o tanto de coisas que consegue você consegue carregar embaixo de um braço então o tanto de coisa que você consegue colocar embaixo de um braço é as clan isso é bem específico assim as clan não tem como escutar infelizmente sei lá como se ficar carregando um monte de coisa embaixo do braço mas será que é tipo será que é um verbo deve ser uma palavra que ninguém usa ah não sei mano será que é uma medida as clan é ó tem aqui oh adeus as clan mean in irish é uma palavra que usa sim gente não tem essa de não usar uma palavra uma coisa específica que usa tipo punhado acho que deve ser bocado as clan deve ser isso tipo um suvacado suvacado as clan oh legal isso foi legal isso foi bacana ah essas aqui são palavras separadas iriria dança sabarbe é francês é rindo na barba de outro na barba de um chuckling to oneself seria tipo risinho eu não entendi chuckling o que é chuckling eu não sei o que é chuckling rindo consigo mesmo é isso você fica será que quando você tipo você está em algum lugar acontece um negócio meio engraçado você não quer rir alto você fica meio será que é isso pode ser isso sabe pode ser isso pode ser isso não não é de si mesmo eu acho que é isso vamos ver rir dança sabarbe rir dança barba rir dança barba é isso é a tradução literal é esse aqui laughing human's beard lembrar é lembrar de alguma coisa engraçada você está em algum lugar e não pode rir muito você fica meio ou você pode rir mas você só não quer aí você fica meio bom bom risinho risinhos meio meio risinho meio risinho são risinhos que isso não quero cancela quero publicar isso aqui em lugar nenhum não maluco está maluco ahhh 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 É difícil, não é, mano? É, dá-se, não é, né? Hum, 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 aí, ó, sits flash, sits flash, é, carne sentada, é, como assim? Carne parada ali, the stamina to sit things out, como assim, velho, sit things out, eu não peguei, vocês pegaram? É uma expressão, nossa, eu não sei o que significa, sit things out. Esperar até baixar poeira? Nossa, mano, não consegui pegar isso, velho, vamos ver primeiro. Sits flash. Sits flash. Sits flash. Ah, nossa, eu não peguei mesmo. Winning. Nossa, aqui foi o primeiro que eu não consegui, velho, seria quase uma paciência, mas meio ruim. A estamina de... Se dá, o dedão se meter, não se envolver. Então, será que é o... Você não tem... Eu não entendi, eu não entendi. Aí que tá, por mais que seja isso que vocês estão falando, eu não entendi qual a situação disso, entendeu? Disse existir. Eu não... Não conecta. Ah, aqui, ó, tá. Eu achei pelo menos isso aqui, ó. Sits flash. O conceito alemão de, ó, pra fazer, é, pra ter mais trabalho feito. É isso. Não sei. Simplesmente não reage. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Ah, tá. Ah, então, aqui é tipo... A perseverança... A perseverança e o poder de durar numa atividade. A sua estamina. É como se fosse estamina mesmo. A sua, sei lá, a estamina de você continuar fazendo uma atividade só. Você fazer mais o trampo que você já tá fazendo, entendeu? A sua resistência. E você ficar lá fazendo, é, é, você não parar. Então, é isso. Então, é a estamina pra ter mais trabalho feito. Força de vontade e determinação mais naquele trampo que você tá fazendo, entendeu? Naquela coisa que você tá fazendo. Eu creio que seja isso. Eu acho, né? Eu acho. É, eu acho que aguentar fazer um treco chato e trabalhoso. Sim. É você ficar lá. A sua estamina ser boa, sabe? E fazer mais. É tipo não ficar de corpo mole. É tipo isso. Mas é a estamina em si. É quanto você consegue ficar fazendo as coisas. Deu pra entender melhor. Tem um monte de traço. Aí, ó. Aí, ó. Aduantas. Aduantas é irlandês. O sentimento complicado, causado por você estar em um lugar desconhecido. É meio ruim, né? Tipo, uneasy. Como que é a tradução de uneasy? Falei complicado, mas não é bem complicado. É desconfortável. Isso. Eu acho que é desagradável. Desconfortável. Então, é o sentimento desconfortável, desagradável, causado por você estar em um lugar desconhecido. Você tá em um lugar que você não tem ideia onde você tá. E aí você fica tudo meio desconfortável. É isso. Não é difícil. Porque aí não entraria, sabe? Sentimento difícil. É. Não entraria aqui. Medo. É tipo visitar a cidade pela primeira vez. Isso. Isso. E aí você vai pela primeira vez em uma cidade, em algum lugar que você não conhece. E você fica meio desconfortável, desagradável. Agora, fobia. Ah, mas fobia é muito, né, gente? Caralho, calma lá, né? Fobia. A famosa... Ah, eu tenho fobia de um negócio. Isso eu não tenho. Você só tá falando que tem. Fobia é muito. Too far. Too far, mano. É um certo medinho. É, só o desconforto... O desconforto de você estar em um lugar desconhecido é adontas. Não é fobia, né? Pelo amor de Deus. Aduantas. Ah, tem aqui... Ah, não tem. Não tem como ouvir. O famoso tenho 13 anos e tenho depressão. É tipo isso. É o friozinho. É estranheza. É estranheza. Tem um nome disso, então. Tem um nome, tem uma palavra pra você estar num lugar desconfortável, assim. Você não conhece. Clec. Clec. Aê. Kezemutang. Indonésia. O sentimento de um corpo... Uma parte do corpo que tá adormente, formigando, acordar. É isso. Então o Tava tá meio formigando e aos poucos ele vai voltando. Kezemutang. Formigamento. Eu tenho uma palavra... O oposto. Ah, dormiu. Você dormiu em cima do braço. Nossa, mano. É porque tem duas coisas, né? Você... Pra mim, pelo menos... É estranho. Quando você tá com a perna cruzada, vamos dizer assim. Tem um... Em algum momento a perna começa a formigar. E aí você tira, ela vai voltando. Isso tem. Né? Quando você cruza a perna, você faz alguma coisa. Começa a dormir. Você tira. Ele vai acordando. Só que você já dormiu em cima do braço? Se a... Pra mim, pelo menos, foi só o braço. E faz tempo que isso não acontece. Dormir em cima do braço é mais do que isso. Porque é só horrível. Você acorda. E... E primeiro, você mexe um braço. Porque você não dormiu em cima dele. Você mexe ele. E beleza. A outra... O outro... O outro braço fica assim, ó. Ele fica mole. Eu não sei. Eu não sei se acontece isso com vocês. Desse jeito. Você perde o peso do braço. Você não sabe qual... O peso dele. Porque... Porque ele tá durmente. Então você não sabe se você tá mexendo ele ou não. Você não sabe. Você só sabe que você tá mexendo ele quando ele encosta em outra parte do seu corpo. Ou você vê ele mexendo. Porque você não sabe. Você tá, tipo, só... Só mexendo ele e você não sente ele mexendo. E aí, aos poucos, ele vai voltando. Mas ele volta... É um peso morto, praticamente. É isso. Mano, é... Sei lá. Eu sinto que é meio perigoso isso, sabe? E aí, ele vai voltando. E quando ele volta... Dói. Ele volta doendo. Esse é o ponto. Enquanto ele tá assim, não dói. Enquanto você tá mexendo ele e você perde o peso dele, não dói. Não tá doendo. Mas aos poucos que você, tipo... Você arruma o braço pra voltar a ter circulação no seu saco. No seu saco aí. No seu... No sangue. No seu braço. Eu juntei todas as palavras. Ah, quando volta o sangue pro saco, gente. Nossa, pensou o saco dormir? Aí fodeu, mano. Oh, deve doer muito. Aí deve ser, eu acho, o máximo de dor possível. Mas quando vai... O saco dormente, eu acho que aí é... Aí fodeu. Aí acabou, mano. Se o saco dorm... Aí acabou. Aí acabou. Aí dor 15. Dor todas, mano. Mas então, quando vai voltando o sangue pro... Pro braço... É uma dor tão horrível que você fica assim... Você não consegue se mexer. Eu, pelo menos, quando... Faz tempo já que isso aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Eu dormi em cima do braço. Acordar em cima do braço, assim. Eu nem dormi em cima dele. Mas eu acordo em cima dele. E vai voltando o sangue. E... Só, tipo... Eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Eu só fico assim, ó. Eu fico travado. Eu fico travado, mano. É muito ruim. É uma... É uma... É uma dor horrível. É uma dor horrível. Com a perna? O meu não acontece com a perna. Eu não sei porquê. A minha... Quando... Sei lá. Quando você tá acordado, é muito difícil acontecer essa dor. Pelo menos comigo. Porque quando começa a formigar alguma parte do corpo, eu só tiro o que tá prendendo ali. E vai voltando. E vai parando. Pra mim, pelo menos... Acordado não acontece nunca. Às vezes, de dor absurda, foi dormindo. É... Acordado, não consigo. E a perna, pra mim, não acontece. Porque... Pelo menos, nunca aconteceu de eu, sei lá, acordar com a perna desse jeito, sabe? Desse jeito. Mas é ruim. É sempre bem ruim, mano. Muito tempo sentado em cima da perna. Ah, eu não sento em cima da perna. Eu não sento, mano. Eu... Sei lá. Eu tinha costume de sentar em cima da perna, mas eu não tenho mais. Não tenho mais. Eu cortei com esse costume, porque... Sei lá. Começa a fuder tudo, sabe? Sem ficar sentado em cima da perna, em cima da cadeira. Já é torto. Tudo torto. Aí fica torto cinco. É mais pro costume meu mesmo. Dormir sentado em cima da perna é foda. Não, mas aí eu não faço isso não, velho. Já acordei sentado... Já dormi... Acordei sentado. Já dormi sentado com a perna cruzada. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, mano. Eu fico muito desconfortável. Eu ficava sentado em cima da perna, assim. Pra usar o PC. Só que... Eu que só fui parando. Só fui parando mesmo. E é mais perigoso esse negócio de dormir... Parando a circulação de um membro. Porque, por exemplo... O braço. Quando eu dormi em cima do braço. Eu não tava sentindo ele. E não tinha circulação no braço, pelo visto. É... Imagina se eu dormisse mais. Em algum momento... Isso é perigoso, entendeu? Isso é perigoso. Porque... Dá merda. Tem casos... De a pessoa que dormiu por muito tempo... Em cima de partes do corpo... E... Deu merda. Dá merda. Para de... Para de passar sangue. Esse que é o foda, mano. O braço cai. Dá uns... Gangrena. Começa a gangrenar. A ponta. É... Pode necrosar. Pode necrosar. E aí depende de... De você... Morre? Não, não. O membro. O membro pode... Pode necrosar. Mas isso são casos extremos, né? É a questão de você... Dormir em cima de um membro já. Desde o começo você tá dormindo em cima dele. Em um jeito específico que não passa mesmo sangue. E você fica por muito tempo em cima dele. Dá merda. Mas é... É muito específico. Entendeu? É muito específico. A pessoa dormiu por quanto tempo sem perceber? Não, é aí que tá. Você dorme e não chega a doer antes de parar a circulação enquanto você tá dormindo. Sabe? Tipo, não dói. Só para. E aí a pessoa, pelo visto, dormiu em cima. Se eu não me engano era a perna. Tenho quase certeza que era a perna o caso que eu vi. Você dormiu em cima da perna assim e já dormiu em cima dela, entendeu? E dormiu por muito tempo. E acordou, deu um problema, foi no médico e tal e viu que tava dando problema grave. Apagou por 16, ó. Mas é, tipo, é mais questão de você já dormir em cima de algum membro assim, sabe? Então é melhor só ficar de olho nisso. Para quem se mexe muito quando dorme não tem perigo de ficar muito tempo. É, exatamente. E outra. Se você se mexer no meio do sono para cima de um, o máximo que aconteceu é o que eu falei. Você acorda, tipo, tudo torto, sabe? Começa a doer muito para voltar o sangue, dói para caralho e beleza. Mas o foda é você já dormir em cima e nem se mexe. Aí fodeu. Aí fodeu, mano. Vamos ver aqui. Mas tem uma palavra, então, para quando está acordando. Que é a pior coisa do mundo. A bi... A bioco. A bioco. A bioco. É... A vontade absurda de dormir depois de comer. A vontade absurda de dormir depois de comer é a bioco. A siesta é dormir depois do almoço. Entendeu? A bioco é a vontade de dormir depois de comer em geral. Então são duas coisas. São duas... Teve uma tipo isso. Sim, siesta teve. Mas são duas linhas, assim. Quase a mesma coisa. Tem o a bioco todo dia. A bioco. Vamos ver. Eu acho que é a bioco. A bioco. Não. A bioco. É assim. A bioco. É depressão pós-prato. Isso é bom. A bioco. Eu não tenho muito. Eu juro pra vocês que eu não tenho isso aqui. É... Só se eu dormir pouco. Mas se eu dormir legal, eu não tenho vontade de dormir de tarde. Por quê? Porque sempre que eu durmo de tarde, eu... Eu fico uma merda. Eu fico... Eu acordo pior. Eu acordo muito ruim. Eu fico de mau humor se eu durmo de tarde. Então... Só se eu dormir pouco, aí eu durmo de tarde e fico bem. Mas se eu dormir legal e... Dormir de tarde nem... Eu não cogito dormir de tarde. Eu não cogito. Porque eu fico puto sempre. Eu acordo... Acordo com calor. Tudo torto. Eu não tenho vontade de fazer nada. O resto do dia. E... Não consigo. Tipo... Acordo até com energia. Mas eu não tenho vontade de fazer nada. Tulo. Na índia. Tá. Vamos lá. Ah. A marca que fica na pele... De vestir alguma coisa que é apertada. Então, sei lá. Ou qualquer coisa que... Tipo... Eu tô com uma bermuda. Quando eu tiro ela, sempre fica marcadinho. Assim, em volta de mim. Então, é... A marquinha que fica quando você usa alguma coisa... Apertada. É... É carelo. Tem um nome. A marca que fica. Marca de elástico. Marca da roupa. Sutiã. Creio que sim. Creio que entra também. Thumbline? Não. Thumbline é outra coisa. Em inglês, thumbline é quando você vai no sol. E é a marquinha... De sol mesmo. Entendeu? Sutiã. Sutiã. É isso aqui, mano. Carelo. Fica... Que fica. Carelo. É... Pulo. Mas eu não sei... Porra, eu não peguei. Não consegui ver. Vergão? Nossa, pra mim vergão é quando... É porrada. Tem alguma porrada e ficou roxo na pele. Isso é um vergão. Pra mim é isso. Você vê vergão... Você usa vergão pra outra coisa? Caralho. Tem outros... Outros usos pra vergão. Pra mim vergão era sempre, tipo, roxo. Coçar... É, meia. Meia fica muito carelo. Carelo. Aham. Isso é hematoma? Então, também. Também. Hematoma ou vergão. Baixa em alguma coisa. É. Vergão é arranhado pra mim. Mas então... Mas aí... Não sei, velho. Vergão pra mim é os dois. Isso aqui é quando fica amassado a pele. A pele fica amassada. De alguma forma. Porque você usou alguma coisa apertada. Picada de inseto é vergão? Também. Também. Nossa, eu uso vergão pra tudo, então. Sei lá, vocês estão falando vergão é pra tal coisa. Eu falo, é verdade. É pra isso também. Eu acho que eu uso pra todas as que vocês estão falando, mano. Mas... Vergão é, tipo, um geral, mano. Palavra coringa pra mim. Pra alguma coisa que deu na pele. De ruim. É vergão. Eu nunca ouvi falar em vergão. É louco. Pronto. Esse foi o último, gente. Mas foi divertido, velho. Eu achei muito bom hoje.